Doutor, prontinho, pularga do páreo que abre o betting em Cidade Jardim. Ah, não! Software Hut saiu. Nova tentativa do Robert Leiviano aí com o seu pilotado, vai levando com carinho pro boxe. Funcionário ajudando o piloto. Jota da costa também, trabalhando lá atrás. Colocado o Soft Hat. Vamos ver. Talvez agora. Atenção! O betting começa aqui, Zargoski ligeiro, já pulou na dianteira, tirando vantagem. Soft Hat avança, barato total, melhora lá por dentro, hein? Ele picou num pulo de partida, já emparelhou e dominou. Veio para a ponta, barato total, tirou meio corpo, corpo inteiro. Enquanto isso, avança pelo lado de fora. A Soft Hat por dentro dele vem Extreme Energy. Enquanto isso, o Fort Hat melhora pelo lado de fora. Agora são três, quatro animais brigando pelos primeiros lugares. E o barato total por dentro vai mandando na carreira. Tem meio corpo, corpo inteiro, para Extreme Energy. Correndo no segundo lugar, Zargoski apanha muito, vai em terceiro. Barato total, hein? Um corpo e meio, dois. Depois avança por fora, Fort Hat. Tomou a terceira, Zargoski vem com ele. Lá vem o Zargoski pelo lado de fora. Ai, não, me gozado. Zargoski avança. Tomou a segunda. Barato total, Zargoski. Vamos para o painel. Barato total, o painel falou. Barato total, Zargoski. Cruzou na faixa final. Depois, Extreme Energy.